É, na próxima quinta-feira a série Meu Bairro é 10 vai contar a história do Tereza Cristina. Os moradores falam com orgulho das conquistas da comunidade e de todas as lutas que ajudaram no desenvolvimento do lugar. A fé se destaca, além dos projetos sociais que envolvem a família inteira. E por aqui também não faltam gestos de solidariedade. É o que nós vamos te mostrar na quinta-feira.